Brasileirão, metade dele, já foi e foi com casa cheia, mas sabe o que tá cheia também? A rede. Que balaço! Alguns tiveram sua primeira vez. Lá atrás! Vem cá, pneu! Outros tiveram sua última vez. Fred! Fred! Valer! Ídolo da despedida dele! Mas isso tudo aconteceu só na primeira parte do campeonato? Vai ver o VAR, velho. Vai ver o VAR, então. É, ainda tem o segundo turno inteiro pela frente. É a hora da verdade pra elite do futebol brasileiro. Vai valer ou não vai valer? Vai valer muito a pena. Espetacular!